Top 10 treinadores que ficaram por mais tempo treinando um clube no Brasil A vida de um treinador no futebol brasileiro não é fácil Diferente do futebol europeu, tem professor que cai rápido do comando Então podemos dizer que quem fica por muito tempo em um clube no Brasil faz algo raro Por isso no vídeo de hoje trouxemos uma lista com 10 treinadores que ficaram mais tempo nos clubes Vale lembrar que consideramos apenas times que frequentemente disputam o Brasileirão Série A E também a partir do ano de 2003 Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, assenta o dedão no like, compartilha e bora comigo pra mais um vídeo Abrindo a nossa lista em décimo colocado temos Cuca O ano era 2011, mês de agosto e depois da passagem pelo rival Cruzeiro, Cuca chegava ao Atlético Mineiro Nessa passagem o treinador levou pra casa uma Libertadores e três Campeonatos Mineiros Cuca ficou por lá dois anos, quatro meses e treze dias Ele saiu no dia 21 de dezembro de 2013 para o Xandão Luneng Hoje ele é novamente treinador do Galo Em nono colocado em nossa lista de hoje temos a Dilson Batista Ano de 2007, mês de dezembro Depois de passar pelo Júbilo e o Alta do Japão Ele chega ao Cruzeiro Ele foi bicampeão mineiro por lá nessa passagem A Dilson Batista ficou no Cruzeiro dois anos, cinco meses e 29 dias Ele saiu no dia 3 de junho de 2010 para o Corinthians Hoje ele está sem clube Em oitavo lugar temos Marcelo Oliveira O ano era 2012, dezembro E o treinador depois de passar pelo Vasco da Gama chegou ao Cruzeiro Ele foi bicampeão brasileiro e campeão mineiro treinando o clube Ele ficou no Cruzeiro dois anos e seis meses Sua saída foi no dia 3 de junho de 2015 e ele foi para o Palmeiras Hoje ele está sem clube Em sétimo colocado temos Tite Ano de 2000, mês de dezembro e Tite chega ao Grêmio depois de passagem pelo Caxias Ele foi campeão gaúcho por lá e também venceu uma Copa do Brasil Tite ficou no Grêmio dois anos, seis meses e seis dias Sua saída foi no dia 3 de junho de 2003 e ele foi para o São Caetano Hoje ele é técnico da seleção brasileira Em sexto colocado temos Mano Menezes O ano era 2005, mês de abril E o treinador chegava ao Grêmio depois de passagem pelo Caxias Pelo Grêmio ele foi campeão brasileiro da Série B e também bicampeão gaúcho Mano Menezes ficou dois anos, sete meses e vinte dias no Grêmio Ele saiu no dia 2 de dezembro de 2007 para o Corinthians Em quinto colocado temos ele novamente, Mano Menezes Dois dias após sair do Grêmio ele é anunciado como treinador do Corinthians em dezembro de 2007 No Corinthians ele ganhou o campeonato brasileiro da Série B, uma Copa do Brasil e um campeonato paulista Ele ficou no Corinthians dois anos, oito meses e vinte e um dias Sua saída foi no dia 25 de julho de 2010 e ele foi treinar a seleção brasileira Em quarto colocado novamente Mano Menezes O ano era 2016, mês de julho e o treinador chegava ao Cruzeiro depois de sair do Shandong Taishan da China Nessa sua passagem pelo Cruzeiro ele ganhou duas Copas do Brasil e foi bicampeão mineiro Ele ficou por lá três anos e doze dias e saiu no dia 8 de agosto de 2019 para o Palmeiras Hoje ele é treinador do Alnars da Arábia Saudita Abrindo nosso pódio de hoje em terceiro colocado no nosso vídeo temos Tite O ano era 2010, mês de outubro e Tite chegava ao Corinthians depois de sair do Awada do Emirados Árabes Nessa sua passagem Tite conquistou o Mundial de Clubes, uma Recopa Sul-Americana, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Paulista Nessa passagem ele ficou lá por três anos, um mês e vinte dias Tite saiu no dia 8 de dezembro de 2013, ficou sem clube e em janeiro de 2015 ele retornou ao Corinthians Em segundo colocado com a nossa medalha de prata temos Muricy Ramalho O ano era 2006, mês de janeiro e Muricy chegava ao São Paulo depois de sair do Internacional Ele foi tricampeão brasileiro treinando o São Paulo No tricolor paulista Muricy ficou três anos, cinco meses e quatorze dias Ele saiu do clube em 19 de junho de 2009 para o Palmeiras E o campeão do nosso top 10 de hoje é ele, Renato Gaúcho O ano era 2016, mês de setembro e Renato chega ao Grêmio para sua terceira passagem como treinador do clube depois de deixar o Fluminense Nessa passagem Renato conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e foi quatro vezes campeão gaúcho Ele tem o lugar mais alto no nosso top 10 de hoje pois ficou no Grêmio quatro anos, seis meses e vinte e seis dias O fim de sua história no Grêmio chegou no dia 15 de abril de 2021 Três meses depois ele foi anunciado como novo treinador do Flamengo E você que nos assistiu até aqui, o que acha da dança das cadeiras dos treinadores brasileiros? E a nova regra do Brasileirão que só permite dois treinadores durante a temporada no campeonato Você concorda? Deixe sua opinião nos comentários pois ela é muito importante para a gente Não se esqueça de compartilhar e deixar seu like Pois se batermos 500 likes nesse vídeo faremos mais um vídeo falando sobre treinadores E dessa vez falaremos sobre as passagens mais rápidas de treinadores por clubes no futebol brasileiro Eu vi aqui que boa parte do nosso público ainda não é inscrito Então se inscreve aí e ativa o sininho para ficar ligado em todas as novidades do nosso canal Continue nos assistindo, vamos deixar aqui duas dicas de vídeo para você continuar maratonando o conteúdo do Camisa 10 Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe o seu like e até a próxima Música Música Música